Cristo entrou em minha vida Ele me mostrou que existe um céu Tua graça trouxe paz e esperança Como não falar do teu amor? Agora posso cantar Grande é o seu amor Quando não mereci Ele me resgatou Agora posso cantar Para o mundo ouvir Maravilhas Ele quer realizar em ti